O que eu vou falar agora é muito importante para você, tá bom? Nunca desejo mal a ninguém, por mais que aquela pessoa te machucou, traiu, iludiu, mentiu, inventou, sujou a sua imagem, ainda continua com isso, é uma perseguição atrás da outra, a pessoa quer fazer de tudo para te derrubar, para te machucar, para te ver no fundo do poço, não faça a mesma coisa que ele e ela está fazendo, tá? Pessoas assim, elas se destroem sozinha ou sozinha, se você entrar nesse embalo, se você fazer a mesma coisa que essa pessoa está fazendo, você também vai ser destruída, destruído, porque o mal, ele vai, só que ele volta para si mesmo, tá bom?